A pandemia mudou muito a nossa vida, mas a pandemia também mostrou a importância de um SUS forte. E aqui na cidade de São Paulo, ninguém ficou sem atendimento. Além de entregar oito novos hospitais durante a nossa gestão, nós estamos transformando eles em hospitais referências para poder fazer o tratamento de algumas doenças na cidade de São Paulo. Por exemplo, o Hospital de Santo Amaro vai ser um hospital referência para tratar a doença falciforme, que é uma doença que acomete muito a população negra. O Hospital da Guarapiranga vai ser um hospital referência para poder tratar aquelas pessoas que precisam de longa permanência nos leitos de UTI, ajudando inclusive a desafogar os outros hospitais para a gente continuar a reduzir a fila da cirurgia na cidade de São Paulo. E o Hospital Santa Dulce dos Pobres vai ser um hospital referência para tratar a população em situação de rua, tornando o SUS mais forte. Uma das lições que a gente tem que tirar da pandemia do coronavírus é a questão da prevenção. Porque a gente percebeu que várias doenças pré-existentes agravam a situação dos doentes. No trabalho preventivo, a gente começa com a mudança de hábitos alimentares, com exercícios físicos regulares. Por isso é importante o trabalho feito pelos agentes comunitários da Estratégia Saúde da Família, que faz o casa-a-casa, que visita a população. Nós aumentamos em 260 equipes de saúde da família durante a nossa gestão. Terezinha! Vai para nós, meu irmão, tá? Dá licença, Terezinha. E o diabetes está controlado? Sim. A nutricionista já está retornando de férias e o seu nome já está lá na lista para a gente reagir. Sim. Respira pela boca, puxa e solta. Perfeita essa saturação. Qualquer queixo de saúde, a gente está à disposição, só comparecer na unidade. A UBS, para a gente, está sendo 10. A gente só vai lá mesmo para passar no médico e para fazer exame. Para mim, sempre quando eu vou, sou bem atendida. Estamos aqui na UBS Veleiros, Zona Sul de São Paulo. Essa é uma das UBS que está sendo reformada com o recurso do BID. Um bilhão de reais para poder investir em tecnologia, manutenção, botar para funcionar aquilo que já existe. Às vezes é a pequena reforma que é mais importante do que uma grande obra. Aqui a gente mexe com a vida de 40 mil pessoas que dependem dessa UBS. E mais uma vez, a pior obra é a obra parada. Na área da saúde, a gente também encontrou dois esqueletos. Há anos, a população da Brasilândia, de parelheiros, sonhava com o hospital. Pouco importa quem é que tinha começado. O importante era fazer o que nós fizemos. Buscar recursos para poder terminar o hospital de parelheiros e o hospital da Brasilândia. Imagina as pessoas que a gente tinha que andar quilômetros e quilômetros para poder ter acesso a um hospital público e que agora, lá no fundão da Zona Sul ou lá no fundão da Zona Norte, tem acesso a um equipamento de primeiro mundo. Ainda bem, porque foi muito importante nesse momento de pandemia. Eu estava acompanhando as redes sociais, as televisões, tudo que falava sobre Covid. Daí eu vi um dia que falou que o hospital parelheiros ia receber respiradores, monitores. Eu falei, meu Deus, que privilégio, né? Mas não vem sendo assim, poxa, eu vou precisar disso, eu vou ter que ir lá e vou padecer com essa realidade. Daí o meu pai começou a tossir muito. O meu pai estava muito mal. Ele estava com mais de 50% dos pulmões comprometidos. Então eles entubaram o meu pai, só que assim, ele falou, é crítico, mas está estável. O que me dava conforto é que mesmo eu não estando com o meu pai lá, eu nunca me senti sozinha. O que eles queriam? Salvar a vida dele. Digo pra você de coração. Meu Deus, que atendimento. E daí veio o grande dia. Nós vamos dar alta pra ele. Nossa Senhora. Ele foi salvo no hospital de parelheiros. O assunto nosso nesses últimos seis meses, o que foi? Saúde. Então eu falei assim, como não agradecer? E alguém que lá no passado pensou, olha, aquele pessoal de lá também merece. De quem eu estou falando? Eu estou falando do Bruno Covas. Bruno Covas está cuidando da saúde do povo. Ele fez o hospital da Brasileira e vai fazer muito mais pra nós. Passei as minhas dúvidas esse dia. Atendi muito bem. Sempre sou bem atendido. Sempre tem remédio. Que ele continue fazendo excelente trabalho. Quero que ele governe pra dar tudo certo na nossa vida. Segundo turno eu fico com o Bruno Covas. Quarenta e cinco é apertar e votar.